Música Um dos mais belos cartões postais de Itajaí, a Avenida Beira Rio, está com nova paisagem em cartaz. É o florescer dos IPs. Música Os IPs foram plantados em 2009 pelo engenheiro agrônomo Juarez Miller. Ao todo, 77 IPs, rosas e roxos, foram plantados na Avenida do Saco da Fazenda, à beira Rio. Dez anos depois, os moradores podem colher os resultados da iniciativa de Juarez. Música A exploração dura pouco porque as flores caem rápido, Ainda mais em casos de chuva ou vento. Por isso, vale a pena passar na Avenida para conferir a beleza. Música 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 Música